Olá galera, sou Eto com mais um vídeo de Minecraft Pot Edition E hoje eu vou estar ensinando pra vocês como vocês estarem fazendo uma geladeira automática Só vou usar aqui o curativo Deixa eu ver Beleza, deixa eu ir lá Se o volume tá bom Vamos fazer o seguinte Deixa eu tirar esse... Eu não podia tirar até esse comando, mano, mas... Esquece esse bagulho aqui mesmo Você vai precisar do seguinte Vou ensinar pra vocês, ó Vou precisar de... Deixa eu ver aqui, ó Um liberador Nossa, essa porra, essa merda Um liberador Deixa eu ver o que mais Uma porta Pode ser de qualquer coisa Eu quero usar essa que tá aqui Cadê o bagulho? Nossa, meu carro tá pegando muito Que é... A porta E qualquer bloco que você quer Vou fazer o seguinte É isso aqui Aqui e tal e tal Você vai fazer o seguinte agora Vai pegar o liberador Você não pode deixar ele assim Você não pode deixar ele assim Vai pro lado assim Assim Você vai pegar aqui O bagulho Você vai pegar O bloco E... Carnaval de ovo Acho que eu cansei pra cá Vai botar A porta de... Pera aí Você vai... Você tá Fazer shift Apertar aqui Não sei Aí Coloquei E... Vou botar aqui uma alavanca Tá vendo? Eu vou botar a comida aqui agora Tá qualquer coisa Eu vou botar aqui um... Um caçado Vai Ó Abriu? Saiu a comida Tá vendo galera? E vocês podem fazer de qualquer jeito Vocês podem fazer Essa decoração Assim do lado Vocês que escolhem Galera Esse foi o vídeo Se vocês gostarem Deixe seu gostei aí Comenta e se inscreva no canal Que ajuda muito E falou galera Até o próximo vídeo Uh Vem 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 Tchau O que é isso?